A Divina é uma das filhas da Maria e mostra o escorpião que picou a mãe dela dentro do Hospital Araújo Jorge, em Goiânia. Ela está abalada e diz que tinha acabado de acordar quando soube da notícia. É horrível, né? Ela está em casa, descansando e minha irmã liga avisando que a sua mãe foi picada por um escorpião, já vem muita coisa na cabeça, né? Ela estava acompanhando o meu avô e foi trocar o turno com o meu tio, que tinha passado a noite com ele e foi trocar. Aí no momento que ela foi arrumar as roupas de cama, dobrar, o escorpião picou ela na região dos seios. Essa outra filha também está indignada com a situação. A gente ficou surpreso com essa situação, né? Porque dentro de um hospital, onde tem várias pessoas ali doentes, que estão ali para ser tratada. Então, foi uma situação que a gente ficou muito, assim, muito triste, realmente mesmo, porque a gente não esperava uma situação dessa. E a dona Maria Pires, de 53 anos, foi medicada e liberada. Para você ter uma ideia, olha só, ela estava com essa blusa de algodão, aqui o adesivo de acompanhante, foi o que protegeu ela. Porque a picada, segundo o HDT, foi superficial, passou uma receita aqui para ela e já está indo para casa. Está sentindo dores? Estou, estou, ainda está doendo muito ainda. Dói muito, queima, dá uma secura na boca, mas tonteira essas coisas assim que a doutora falou, não, mas a secura e a dor continua. Dona Maria, me explica isso. Está num hospital e de repente acontece isso? Um absurdo, né? É um absurdo, porque você vai para acompanhar um senhor de 84 anos e você chega lá, você vai pegar uma coberta e dobrar, que é a coberta, quando você pensa que não, tem um bicho, pessoa entra lá. Ela foi dobrar o cobertor e colocou ele na altura aqui do seio e foi picada aqui. Quando a senhora sentiu a dor, a senhora imaginou que fosse o quê? Não, assim que eu peguei ele, dobrei, que eu encostei ele nos meus seios, eu já senti um ardume. Aí que eu peguei e fiz assim, eu já vi o escorpião e joguei o cobertor no chão. Lá no Araújo, Jorge, tomou algum remédio que a senhora? Não, não me deram nada lá. A senhora foi encaminhada para o HDT? Aí chamaram o pessoal do Ministério da Segurança do Trabalho e eles foram e me trouxeram. E aqui, tomou soro? Não, soro não, só me deu um comprimido só e mandou eu tomar um paracetamol para a dor, que disse que foi superficial, né? Então disse que não preciso. Assim que Maria foi picada, o irmão dela e funcionários do hospital resgataram o animal peçonhento e colocou nesse potinho com álcool. Sua cabeça como é que está? Não vai. Com medo, né? Com medo. Estou em pânico, vai que contamina o sangue, sei lá o quê, a gente fica super com medo, porque para mim é uma coisa grave, né? Tanto Maria quanto as filhas só pensaram no caso da pequena radaça de três anos, que teve morte cerebral no último dia 4 após uma picada de escorpião. A menina estava na casa dos avós no residencial Marise, em Trindade, quando foi picada. O animal estava escondido no tapete da porta do banheiro. E a criança morrer, sim, por negligência e demora, a gente pensa que pode acontecer com a mãe da gente também, né? Infelizmente. Acontecer isso é inaceitável, porque não dá para entender. Um hospital onde tem muitas pessoas doentes, aconteceu um fato desse, é lamentável, infelizmente. Para o diretor técnico do Araújo Jorge, os escorpiões no hospital são um problema tão antigo quanto o setor universitário, bairro onde o hospital está instalado. O problema do escorpião não é um problema do Araújo Jorge. No setor leste universitário, um setor antigo, onde predominam casas residenciais, com quintais relativamente grandes, estrutura antiga, uma quantidade relativamente grande de verde, de entulho, o escorpião é um problema crônico no setor universitário. Ele conta que o centro de zoonoses acompanha o problema de perto e diz também que a última dedetização aconteceu há menos de uma semana, no dia 4 de setembro. Nós temos uma responsabilidade muito grande com a dedetização, visando principalmente a barata e o escorpião. Tanto é que isso é feito toda semana, toda terça-feira, se faz essa dedetização visando o combate do escorpião e da barata aqui no hospital.